Olá, sou o professor Abel Fiorotti, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu ensino para você, brasileiro, ou melhor, falante de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos, como você administrar melhor a sua empresa, como você fazer o bookkeeping de maneira assertiva para ajudar você a tomar boas decisões, como categorizar, enfim, como entender o QuickBooks Online. De uma vez por todas, você desvendar e entender como funciona a contabilidade aqui nos Estados Unidos. Então essa é a série Desvendando a Contabilidade Americana. Roda a vinheta! O tema da aula de hoje é a conversão automática de um Estimate em uma Invoice. Lembrando que Estimate, eu já expliquei para vocês, é uma proposta, é um orçamento de venda, como a gente chama lá no Brasil, mas que aqui nos Estados Unidos o nome é o Estimate. É uma proposta que você está na expectativa do cliente dar um aceite, aceitar aquela proposta para a prestação de serviço ou para a venda de um produto. No momento que o cliente fala assim, eu te ligo, eu mando um e-mail e me diz, eu sinalizo para você que aceitou a sua proposta para a prestação daquele serviço ou para a aquisição daquele produto que você está vendendo, você pode automaticamente no QuickBooks Online, que é a nossa ferramenta de gestão financeira e de bookkeeping aqui nos Estados Unidos, a qual eu ensino vocês a fazer essa conversão automática. É isso que eu vou ensinar para vocês, o como fazer a conversão automática de um Estimate, que está em aberto lá no meu QuickBooks. Lembrando que não afeta, e eu expliquei o que é um Estimate, como criar no vídeo anterior, com o link aqui, para você que é novo aqui no nosso canal, aproveita e já convido você para se inscrever, se você está gostando desse conteúdo, vamos disseminar essa informação para que o maior número de pessoas tenha acesso e para isso eu peço a você, gentilmente, que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos, tá bom? Mas vamos lá, na prática é no QuickBooks Online. Esse é o QuickBooks Online, na versão Test Drive, que a Intuit nos oferece para a gente usar e testar as funções gratuitamente. Então, aqui é uma empresa de landscape, como exemplo, uma empresa de exemplo. Landscape é jardinagem, quando a gente vê aqueles yards, aqueles pátios, quintais, vamos chamar assim, aqui nos Estados Unidos, bonitos, são essas empresas que deixam, né, o jardim, aquele quintal, aquela área, geralmente dos fundos da casa, muito bonito, ou na frente também, né, então é um serviço que é muito comum, inclusive muitos brasileiros têm empresas desse tipo aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, para a gente fazer essa conversão, a gente vai aqui no módulo de Sales, onde você gerencia todas as suas vendas no QuickBooks Online, você pode clicar aqui em Overview, você vai ver todas as funções, o controle de todas as vendas, as invoices emitidas, que estão aí abertos, pagas, etc. Os Estimates também, link de pagamento, cadastro de cliente, cadastro de produto. Você que está acompanhando a série, para cada um desses elementos, você vai estar criando vídeos. Toda semana, um vídeo novo, tá? Você vai ter conteúdo sempre atualizado, mostrando para você como é que funciona, para te ajudar de um instar a sua empresa, de uma vez por todas, desvendar como funciona a contabilidade aqui nos Estados Unidos. Pois muito bem, a gente vai vir aqui em Estimates, a gente vai ver todas as Estimates que já foram geradas no sistema. Repare que essas Estimates abaixo já foram convertidas em Invoice, não estão mais pendentes, a gente tem uma aqui, ó, pendem, está pendente. Como isso, como é que eu faço para converter em Invoice? Posso clicar aqui e converter automaticamente, como vocês estão vendo. Então, vai abrir o formulário e já vai converter aquele Estimates numa Invoice. E tem outro caminho também, se você salvar aqui, você já transformou aquela Estimates numa Invoice. Mas tem um outro caminho que eu quero mostrar para vocês também. Imagina que você tem, eu não vou salvar, para a gente poder fazer de uma outra maneira, uma outra maneira de você também fazer essa vinculação. Então, você gerou o Estimates, passaram-se alguns dias, você nem lembra. Aí o cliente te ligou falando, ó, aceita aquela proposta. Aí você liga para você ou ao seu funcionário e fala, gera Invoice para o cliente tal, que é o Cool Cars aqui no caso. Aí você vem aqui no botão Plus New, como eu já ensinei em vídeos anteriores da série, tá? Pode acompanhar. Você clica em Invoice, vai abrir aqui o formulário para você criar uma Invoice, que é uma fatura para cobrar o seu cliente. Obrigatoriamente, você tem que escolher um cliente, você vai escolher o Cool Cars. Aqui vai vir todos os dados. E repare que quando você gera uma Invoice para cobrar o Cool Cars, o próprio sistema sinaliza que existe um Estimate aqui, ó. Existe um Estimate em aberto para esse cliente, ok? Existe um Estimate aberto para esse cliente. E aí, essa Invoice que você está gerando agora, que é uma fatura para cobrá-lo, tem a ver com esse Estimate, com essa proposta? Na verdade, essa Invoice tem relação direta com a proposta? Se sim, o que você vai fazer? Você vai simplesmente clicar no botão Add e vai automaticamente fazer a vinculação, ou seja, converter aquela proposta, aquele Estimate, numa Invoice, que aí sim vira uma fatura, e aí sim vai ter efeito nos seus livros fiscais, na sua contabilidade, e é um fato gerador de tributos. É Taxable Income que você está gerando para a sua empresa. Você vai salvar. Você tem a opção agora também de imprimir, né? E ver Invoice, como eu já expliquei para vocês anteriormente também. Então nós temos duas opções de você fazer isso, converter automaticamente uma Estimate em uma Invoice, cobrando o seu cliente automaticamente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e olha só que interessante. Por que é interessante fazer essa conversão automática? O exemplo do Estimate da Invoice que a gente acabou de criar, são dois itens. É fácil, eu poderia ir lá gerar Invoice muito rapidamente. Mas imagina, se você trabalha com vários itens de produtos, você mandou uma proposta com 50 itens para o seu cliente. O cliente fala, ok, você tem que digitar tudo novamente. Nesse caso, fica muito mais ágil, muito mais prático você fazer a vinculação automática. Como diz aqui nos Estados Unidos, time is money. Tempo é dinheiro. Então você vai estar otimizando o seu tempo de maneira eficiente. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Toda semana um vídeo novo aqui no canal, na nossa série. Inscreva-se no canal, compartilhe o meu canal para o máximo de pessoas que você puder. E dê aquele like também no vídeo, que o professor agradece. Eu vou estar sempre criando conteúdos. Toda semana um vídeo novo. Muito obrigado e vamos em frente. Música 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 Música